Lula confirma isenção de imposto de renda para até dois salários mínimos. O governo federal determinou que o novo salário mínimo será de R$ 1.412, com pagamento em fevereiro. Consequentemente, será necessário um ajuste na tabela de isenções. Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a revisão da tabela de isenção do Imposto de Renda, IR, para acomodar o aumento real do salário mínimo. O objetivo é ampliar o limite de isenção do IR para até dois salários mínimos, R$ 2.824. Desde maio do ano passado, o limite de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, IRPF, foi elevado de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Além disso, os brasileiros passam a receber um desconto automático de R$ 528 no salário. Na prática, isso aumentou a isenção para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos em 2023. Neste mês, o governo federal finalizou a decisão de que o novo salário mínimo será de R$ 1.412 a partir de janeiro, com pagamento em fevereiro. Consequentemente, será necessário um ajuste na tabela de isenções. O plano é ampliar a isenção para R$ 2.824. Com o reajuste do salário mínimo em 2024, quem ganha dois salários mínimos pode parecer que voltou a pagar o Imposto de Renda, mas não vai. Faremos mudanças agora para que quem ganhe até dois salários mínimos R$ 2.824, reajustado o valor para 2024 ou não pagam o Imposto de Renda, afirmou o presidente em entrevista da Rádio Bahia. Na mesma entrevista, Lula reiterou a promessa de isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5.000. Atualmente não há data estimada para extensão da faixa de alíquota zero até esse valor. Tenho compromisso de chegar ao final do meu mandato isentando do Imposto de Renda pessoas físicas que ganham até R$ 5.000. É uma promessa de campanha, declarou. O ministro da Fazenda, ao ser questionado sobre a próxima fase da reforma tributária voltada à renda, afirmou, faremos uma nova revisão este ano da faixa de isenção do Imposto de Renda. Devido ao aumento do salário mínimo, o presidente já solicitou uma análise para ajustarmos a questão. Haddad abordou o tema na manhã desta terça-feira, afirmando que a revisão da tabela de isenção do Imposto de Renda para acomodar o novo salário mínimo será decidida até o final deste mês. Atualmente, o Tesouro estuda compensações para ampliar o benefício. Antes de 2023, o último ajuste na tabela ocorreu em abril de 2015, durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, SPT. Com as mudanças do ano passado, estimou-se que cerca de 13,7 milhões de brasileiros estariam isentos do pagamento do imposto, segundo estimativa da Receita Federal da época. A redução da arrecadação foi estimada pelo Tesouro naquele momento em R$ 3,2 bilhões para 2023, R$ 5,88 bilhões para 2024 e R$ 6,27 bilhões em 2025. Veja abaixo a tabela atual do Imposto de Renda em vigor e mesmo que apenas o limite de isenção seja aumentado, todos aqueles que pagam Imposto de Renda poderão ser beneficiados, pois esse imposto é progressivo. Por exemplo, quem ganha R$ 5 mil não paga imposto sobre a parcela do salário que corresponde ao limite de isenção. O governo não informou se fará alterações nas demais faixas da tabela. Também não esclareceu se será mantido o desconto automático de R$ 528 no salário.